Provedor, o Estado realmente está reduzindo os repasses à Santa Casa de Santos? Olha, veja bem, aí há uma certa confusão com referência ao repasse para saber o motivo pelo qual o Estado está fazendo uma redução acima da redução linear que houve para todas as entidades filantrópicas, todas as Santas Casas. O que houve é o seguinte, o sistema CROSS, que é o regulador de todas as vagas que existem no SUS, em todas as Santas Casas do Estado de São Paulo, ele tem um sistema montado através do qual o sistema tem que ser alimentado por informações das três áreas. O município, o prestador de serviço, a secretaria do município, o prestador de serviço e a própria secretaria do Estado, para fazer uma avaliação do desempenho da Santas Casas. Ocorre que, como é o primeiro ano, o que ocorreu? Algumas informações foram enviadas de forma errônea e isso o sistema acusou, baixou lá e são 37 itens que têm que ser respondidos a esse sistema. Como os itens foram encaminhados de forma incorreta, realmente o sistema acusou e cada pontuação que cada entidade tem é um deflator. Então, a Santa Casa teve um deflator de 37%. Não é que o Estado não quis mandar dinheiro, é que o Estado também tem o programa e o sistema tem que obedecer o programa. Então, veja bem, eu quero deixar bem claro isso, que nós estamos perfeitamente alinhados, tanto com a secretaria do município, a secretaria estadual, comandada pelo doutor Davi Ipe, como também com o Ministério da Saúde. Inclusive, o governador esteve aqui há 10 dias atrás, quando inaugurou o DETRAN, aqui de Santos, nós sentamos, conversei pessoalmente, o governador despachou na minha frente uma verba, autorizando uma verba de 3 milhões de reais, que nós temos programado para a construção da Casa Mata, porque a Santa Casa, ela é CACOM 2, quer dizer, CACOM 2 é um título e uma atividade que ela presta na área da oncologia que a distingue de outras entidades. Então, a Santa Casa vai ter o melhor parque de oncologia da Baixada Santista. E ele liberou, 3 dias depois, a verba já estava à disposição nossa. Então, veja bem, é até incoerente falar que o Estado está reduzindo, se o próprio governador, porque essa verba vem através da secretaria, o doutor Davi Ipe, que é autoreto, e dizer que o Estado está reduzindo. Não houve, é porque houve a alimentação errônea do sistema CROSS, e que já foi, inclusive, corrigida. Nós já assinamos um novo convênio, nós já assinamos um novo convênio com a Secretaria de Estado, e, evidentemente, o doutor Davi, ele mesmo pediu, faça uma representação, um recurso, que nós vamos rever isso aí, e, provavelmente, pode ser que essa verba que foi cortada retornem para vocês. O Estado não tirou dinheiro, é um sistema que é aplicado a todas as Santas Casas do Estado de São Paulo. E, claro, tem uma pontuação de 0 a 100. E, infelizmente, a Santa Casa não atingiu a pontuação para receber o mesmo valor, com uma redução de 10% do ano passado. Então, por isso, houve essa redução. Mas isso já foi corrigido, e eu tenho a impressão que, provavelmente, até essa verba que nós deixamos de receber, ela voltará com a decisão que o Conselho lá, tem uma comissão, o Conselho vai analisar o nosso recurso, provavelmente essa verba ainda pode chegar para a Santa Casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto